Pronto 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 Uma só De atrás Pode colocar Pronto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 eu não quero nada contigo, que tu não dices, por que vai ser que eu não quer dizer algo por mim? Que? Que te entregue o meu coração? Não, 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 eu não quero desnudiar, não quero ter um novio, não quero ficar com a guarda, não quero ficar com esse bebê, Não, 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 non, não, 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 não. Para a f Arthur e para todos os presentes do Clá dos Lá dos que na minha frente, vou andar de Deus amanecer que o real divino do mal. Sim é um ha Linda, o tipo de gueulho do diman pouco earlier? E falando sobre isso, eu tenho para o Brasil um benefício psíquico preparado que é um restaurante exclusivamente para ti, para que você esteja na vida, anda até o ponto com o resto. E o de mais, beijas de gente. E o de mais, beijas de gente. E o mais, beijas de gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 EN ELMOS BORTION HANDECER PORневoskar EN MI PASADO VASTIL Yeah, ABSOLO CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL INCIDADE NO BRASIL Es que ALEGás TINA, CANCIDADE NO BRASIL Que não entende o que é a casa que não passa a casar Que há no fim de novo cada dia Tengo vida, tengo vuelto e todo o que irá Amém? Deus abençoe a Deus a Deus! Deus abençoe a Deus! O que você quer? Ele é assim, terminando o trabalho, mostrando o brilho, o mundo, as drogas, as bebidas para o trabalho. Você vê que a obra de teatro mostrou tudo isso. Mientras a música, a fiesta, a emoção, um vai sentindo o seguinte, quando o teatro mostra quem ele é, aí a pessoa está aguentando que tudo o que ela está sendo enviado. Espiritualmente, que este mundo não é este mundo que ela tem que estar, é o mundo de Deus. E o mundo de Deus é a emoção. Diz o dia. Amém? E você vê que ela pediu por Jesus. Quando ela clamou a Jesus no momento mais difícil, Jesus abandonou Jesus e apareceu perto. E em que ele apareceu para os filhos amanhã, diria a graça de Deus.